Segundo diz Apocalipse 9,6 em diante É nessas horas que os homens vão ver quem está no trono sentado E os homens vão gritar, está no texto, os grandes e os pequenos Os ricos e os pobres olham para o céu E gritam, montes caiam sobre nós E nos esconda da ira daquele que está sentado sobre o trono Olha para cá que eu vou falar É só a igreja sair da terra Que a humanidade vai conhecer quem é aquele que está sentado no trono Você está pensando que Deus vai deixar essa palhaçada que acontece no nosso meio barato? Vai não Mas não vai mesmo Você está pensando que Deus vai deixar o que está acontecendo hoje no nosso meio? Gente em adultério, de qualquer jeito, na presença de Deus Homossexual, sapatão Você acha que Deus vai deixar essa bagunça? De qualquer jeito, rapaz Ô profeta, vai abrir a boca para adorar Ou vai ficar de boca fechada, rapaz? Pastor que transformou Pastor não é mais pastor em muitas igrejas Não roda esse Brasil Pastor hoje é empresário Igreja é empresa E ovelha é negócio, rapaz Você acha que Deus vai deixar isso barato que está no nosso meio? Gente engravidando E para não deixar o escândalo aparecer Tira a criança Se é mais assassino do que quem mata com revolve, rapaz Você está pensando que Deus vai deixar isso barato? Gente nu na webcam mostrando Mandando fotinha Sem nua para namorada Sem essa que Deus vai deixar essa palhaçada barato A Bíblia diz em Pedro Que o juízo comece a primeira para a casa de Deus E se o juízo comece aqui Aonde comparecerá o íbio naquele dia? O evangelho, pastor Adeusso Siris O evangelho, pastor Adeusso Siris Estes andres Após o evangelho Minenta Minenta Obrigado.